Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Confia que outras pessoas estejam usando suas fotos na web? Com esse recurso, você pode identificar possíveis fakes ou uso indevido das suas fotos na internet. O Google tem uma ferramenta de busca por imagem que permite descobrir onde suas fotos aparecem. Para acessar a ferramenta, é só entrar em reverse.fotos pelo navegador do seu celular e depois tocar em Upload Picture. Selecione a foto que deseja procurar na web. Ela deve estar na galeria do seu celular. Em seguida, toque em Concluído. Quando a foto for carregada, toque em Show Matches. Você será encaminhado para a página de resultados do Google, que informará se existem sites com a mesma foto na web. A ferramenta também mostra imagens visualmente semelhantes. Viu como é simples? Agora é só utilizar a ferramenta sempre que surgir aquela dúvida a respeito do uso das suas fotos na internet. Música Música